Juvenal ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 9932-126935-863818894. Policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar de Timão prenderam um jovem de 21 anos. No momento da prisão, a polícia apreendeu um revólver calibre .38. Segundo policiais aqui do 3º DP, sob o comando do delegado Michel, que é o titular, esse rapaz estaria no local armado para um acerto de contas. Ele nega, mas nós estamos mostrando aqui a arma agora na mesa do delegado, que foi apreendida. Você vê, rapaz, uma arma dessa, um .38, um cano longo. Olha só, o sujeito coloca uma arma dessa na cintura, vai para um bar, vai para o meio das pessoas, não se incomoda, não está nem aí. E a polícia acabou, portanto, fazendo a abordagem. A informação que eu tenho é de que ele recebeu três tiros, um elemento atirou nele, nesse rapaz que estava portando essa arma, e ele saiu correndo atrás do atirador, exatamente para tentar matá-lo. Mas não conseguiu, e a polícia acabou chegando a tempo e prendendo o elemento e apreendendo a arma. Nós vamos conversar com ele, que nega, mas a polícia não acredita na versão apresentada por ele no DP. Alexandre, a informação que eu tenho é de que você estaria armado para acertar contas com o rival. Não, não tenho rival com ninguém. Não tenho bronca com ninguém? Tenho, não. E por que a arma? Porque eu ia vender para outra pessoa. Teria comprado por quanto? R$ 800. Você não sabia que isso dava uma bronca da cadeia? Sei sim, sei sim. A informação da polícia é de que você estaria, sim, procurando um sujeito que é seu rival? Não tenho rival não, senhor. Já tem passagem? Não, primeira. Quer dizer que você comprou a arma, alega que comprou a arma para negociar? Foi para ganhar dinheiro mais. E ia vender por quanto? Por mil. E de que forma a polícia chegou até onde você estava com essa arma? Porque o vagabundo ocular botou para me pegar. Estava bebendo na casa do meu ocular, ele me deu três tiros, eu fiz só revidar. Ah, você disparou a arma também. Não, ele me deu três tiros, eu saí correndo atrás dele com a arma, não atirei nele, não. Acho que foi que ele veio à polícia e correu. Quer dizer que ele atirou em você, então você disse que não tem rival? Por que ele atirou? Por causa da discussão que nós tivemos lá ontem mesmo. Você se armou ou foi se armar? Eu fui, vou esperar ele vir me matar. Ou seja, aí já muda a história, e a polícia não acredita na tua versão, de que a arma seria para negociar, né? Mesmo errado. A arma era para me negociar, mas acontece essas coisas, né? O cão atenta, posso fazer nada. Coincidentemente, quando tu estava no bar com a arma, o cara chega e te atira? Estava na casa do amigo meu. Três tiros? Foi mais de três, ele atirou. E você atirou quantas vezes? Nenhuma. Só correu atrás dele, não que eu acho que foi naquela que ele veio à polícia, ele correu, eu corri atrás dele, quando eu ia para trás a polícia me pegou. Ele não foi preso? Foi não. Não vai não, vagabundo não é preso não. Ele já tem passagem? Hum, mais do que pau de galinheiro. Quer dizer que vocês têm um problema por causa de uma discussão? Foi por causa de uma pipa lá. De uma pipa? Foi. Quer dizer, por pouco ele não te matou por causa de uma pipa? Foi. Ou tu matou ele, né? Não ia matar ninguém, eu não tenho coragem de fazer isso. Só me defendi, só. 21 anos tem? 21. Juvenal, ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 9932 12 6935 86 381 8894. Tchau, tchau.